Olá, gente! A paz a todos! Pra quem não me conhece, eu me chamo Isabel Dantas, eu sou líder da Tapaué e hoje estou aqui pra fazer o vídeo abrindo caixa da primeira semana do Vitrine 6, a semana 21. Gente, eu até gravei o vídeo na semana passada que eu recebi duas caixas, que eu fiz um cadastro no nome da minha sobrinha e a minha caixa. Mas, gente, com todos os produtos, os incentivos, que eu fui estrela e tudo, mas, gente, você acredita que eu não liguei o microfone? Ficou mudo. E eu não tinha condição de fazê-lo editado falando. Aí eu digo, ai, Jesus, mais uma vez sem vídeo, deixei vocês sem vídeo de novo, mas já estou aqui. E esse Vitrine, se Deus quiser, todas as semanas estarei por aqui. Tudo depende, gente, de quando a caixa chega. Chegou cedo, olha, pra mim foi perfeito. Quando chega cedo, o meu organismo me programa e sempre dá certo. Aí, às vezes, chega no sábado, chega no sábado de noite, domingo, fica bem, bem difícil, porque o dia a dia é bem complicado. Mas eu estou aqui gravando vídeo pra vocês, tá bom? E convido você que chegou nesse vídeo a se inscrever, a curtir, a comentar, compartilhar e ajudar esse canal a crescer, tá? Então, vamos lá. O incentivo dessa semana, o que foi? Vejam aí, olha. Esse coração ainda dá tempo de você cadastrar, caso você queira. E você vai ganhar, gente, uma eco linda, 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 linda eco que você vai ganhar. Então, ainda dá tempo. Fale aí comigo, deixe o meu WhatsApp aí, o link. No box de informação, você já cai direitinho lá e já fala comigo, certo? Então, tá aí, olha, o coração, tupper coração. Você vai ganhar se você cadastrar nessa semana. No caso, até domingo, né? Hoje, não sei. Eu acho que vou postar hoje na sexta mesmo. Hoje é sexta-feira aqui, em Mossoró. E, gente, vejam aí que caixas lindas. Eu também ganhei, gente. Eu conquistei essas duas caixas, porque eu passei um pedido produtivo, certo? Então, vejam aí que lindas. E tudo isso está disponível. Talvez eu tenha só um coração disponível, porque a Ana Paula vai ver se ela vai querer mesmo ou não. E esse porta tudo aqui, ó, de 10 litros, perfeito, muito lindo. Também, agora essa daqui a gente pagou por ela, certo? Um preço com desconto, mas nós pagamos por ela. Então, tá aí, bem linda, bem grande. E todas essas peças, pelo menos um coração, eu tenho a pronta entrega, certo? Porque eu cadastrei, eu fiz outro cadastro. Porque é só um coração por cadastro, certo? Então, vamos lá. Gente, temos o nosso queridíssimo polvilhador. Um, dois, três, quatro. Na verdade, foram cinco, meninas, porque Vera, a esposa do tio de Alexandre, que é a tia dele, né? A nossa tia. Ela queria muito, só que ela vai viajar. Ela vai viajar de volta, vai pra Natal, e de Natal vai pra São Paulo. Ela vai pra Natal hoje de manhã. E ou é hoje de manhã ou é hoje à tarde, não lembro exatamente. A gente já saiu ontem, tomamos café, já nos despedimos. A gente ama muito ela, gente. E ele também, são pessoas, assim, incríveis. E ela queria muito. Eu disse, mulher, vamos orar. Se o polvilhador chegar até a sexta-feira, dá certo. Aí, olha aí, gente, não chegou? Mas eu quase que esqueço. Digo, ai, graças a Deus que eu abri tudo ontem. Quando eu tava abrindo ontem, que eu vi o polvilhador, eu digo, valeu, meu Deus, Vera ainda tá aqui. Aí corri, falei com ela, Vera, vá lá fora pegar, porque eu tô com o polvilhador. Então, foram cinco, na verdade. Cinco polvilhadores. Ainda tem mais nas outras semanas, gente. Porque, como vocês sabem, eu divido o meu pedido pelas semanas. O Iliane me pediu esse packzinho, olha. É muito lindo, né, gente? A coleção. Esse de amendoim e esse de pimenta. De canela. Olha como fica lindo, né? Da linha floral. Maria pediu essa refree line. Maria também pediu duas bases. Só que eu vou dividindo meus pedidos pelas semanas, viu, gente? Eu acho que as duas outras bases de Maria caiu lá na terceira semana. Se eu não me engano. Então, Maria tá aí, olha. A sua freezer line, muito linda. Gente, ela cabe perfeitamente um queijo e um presunto. Ela não é muito alta aqui, ó. Ela é baixinha. Cabe alguns bifezinhos de peito de frango também. Ou então de carne mesmo, de boi, né? E ela vai ao freezer, tá? Mas eu acho melhor ela pra queijo e pra presunto mesmo. Fica bem boa pra queijo e pra presunto. Gente, eu não lembro quem foi que pediu. Tem duas unidades. Eu não sei se foi a Ana Paula. Mas pra mim a Ana Paula tinha pedido a semana passada uma vez. Mas veja aí, gente. Que linda. A Ana Paula vai ficar louca quando vê. A Ana Paula faz coleção de freezer line. Essa aqui é de um litro. Gente, essa peça aqui é muito útil. Essa aqui cabe mais carne. Uma quantidade grande de carne, né? Feito bife. Peito de frango também feito bife. Ou então em cubinhos também. Dá uma poção super boa. Porque ela é de um litro, né? No caso. Maria, gente. Maria é a cliente. Ela compra peça grande. Ela compra peça pequena. Mas quando ela compra peça pequena, ela não compra só uma, não. Olha aí. Duas. Três. Quatro. Por quê, gente? Porque tem os cachorrinhos dela. E ela gosta de armazenar a alimentação deles. Eu acho que essas também é pra alimentação dos cachorrinhos dela. Essa cor é muito linda. Muito linda mesmo. Aí ela tem muitas de freezer. Porque ela congela. E depende da cor. Ela sabe de qual bichinho é pela cor. Das peças que ela compra. Só um minuto. Já tô acabando. Uma amiga minha, gente. Como é o nome dela? Que agora eu esqueci. É bem complicado. O nome dela não é um nome muito comum. Quando eu lembrar, eu falo. Ela pediu essa Crystal Wave. Vejam aí, ó. Válvula acionada vai ao micro-ondas. Quando fecha a válvula aí. Quando sai do micro-ondas aí você pode fechar a válvula. Essa cor é muito linda. Essa é de 700 e alguma coisa. Que arredondando dá 800 ml. Gente, de pedido estrela. Eu peguei a jarra. Perfeita. Maravilhosa. Aqui está. Pronta entrega. Agora ela não é de vedação. Viu? Ela... Eita, Melissa. Eu acho que botou errado. É assim. Ela não é uma peça de vedação. Olha. Já sai o suquinho. O gelo fica dentro. Olha. Ela é muito linda. Quem comprou a última? Acho que foi Marilene. Eu acho que foi Marilene quem comprou a última dela. E de pedido estrela também, gente. Temos esse kit perfeito. Que é de páprica. De potinho de páprica e chimichurri. Vejam aí. Eu não sei se quem é cliente do Isabel que faz coleção PB já tem. De páprica e de chimichurri. Chimichurri. Porta Farofa também, PB. Thaís, você se aguenta aí comigo, viu, Thaís? Thaís é a que faz a coleção PB. É uma das, né? Então, tá aí. É o Porta Farofa. Perfeito. E essa... Gente, eu esqueci o nome dessa caixa. Não é espaçosa. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui. É Maxi Caixa. Caixa de 2,5 litros. Gente, isso aqui vai no freezer, tá? Então, olha o tamanho aí. Veja aí. É muito eficiente ter uma caixa dessa. E cabe, né? No freezer, ela cabe. É grande, mas cabe no freezer. Tudo isso me rendeu, gente, o primeiro nível do PDA, que é formado por essas peças aqui. Eu peguei na semana passada esse PDA. Peguei ele inteiro. Tenho ele à pronta entrega, certo? E todos esses produtos estrelas também estão à pronta entrega, certo? Então, se você é cliente de Isabel, ou se deseja, você fale aí comigo, viu? Então, tem essa. Essa aqui não é de um litro. Não, essa é de um litro, essa é de 200 e essa é de 2,5 litros, se eu não me engano. E, gente, agora vamos lá para o que interessa. O PDA antecipado. Gente, é muito lindo. É luz aí que me segure. Gente, é luz aí. Antes de eu postar lá no grupo, ela já achou essa foto em algum outro grupo e disse assim, Isabel, eu quero muito. E, gente, é muito lindo esse kit. E, Cátia, ficou louca. Isabel, mulher, como é que você faz uma coisa dessas comigo? Se tivesse outro consórcio, eu já ia pegar. Gente, vamos lá. Vejam aí o brilho. Gente, se eu não me engano, acho que a segunda peça da Tapau é que tem esse coisa aqui, dessa cor aqui, ó. Eu nem sei, agora esqueci o nome dessa cor, você acredita? Olha aí, gente. Vai, Luzay, bata o print e me marque lá no Instagram. Luzay, essa aqui dá, viu? Essa aqui dá. Aí você vai colocar lá no Instagram. Essa já é minha. Gente, é muito linda. É muito, muito, muito linda mesmo. Então, temos essa caixa de 3.2 litros. 3.3 ou é 3.2? Temos duas de 1.5. Muito linda. Gente, e essas peças são instantâneas, olha. Vocês estão vendo aí esse círculo aqui, ó. Que é pra você clicar e fechar. Ou pra você clicar e fechar. Clicar e abrir e clicar e fechar. Certo? Então, temos duas de 1.5. Temos uma de 4.2 ou é 4.3? Não lembro. 4.2, se eu não me engano. Olha aí o brilho, gente, dessa peça. É muito linda, 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 linda. Aí temos uma de, eu acho que é de 2.2 essa. Ou é 1.8, mais ou menos. Acho que pelo tamanho, deve ser 1.8 essa daqui. Essa daqui de 1.2. E duas de 500 ou é 550? Muito lindo, né, não, gente? Olhem aí, que coisa mais perfeita. Muito, muito, muito lindo, lindíssimo. Belo, belíssimo. Eu adoro. Gente, ela usa aí, você acertou no kit, viu? Perfeito, maravilhoso. E eu falei pra Cátia que nas próximas eu posso pegar o primeiro nível. E não sei se eu consigo pegar nem o segundo. Vai depender dos meus pedidos na próxima vitrine, né? E com certeza eu guardo pra ela. Porque Cátia é a cliente do azul, né, gente? Mas ela usa aí, foi mais esperta do que ela dessa vez. Eu ainda nem tinha visto. Eu não sei se eu já tinha visto. Eu não tinha nem postado ainda no meu grupo. E ela já veio com essa. Isabel, quero muito. Então, ela usa aí. Chegou as suas instantâneas. Gente, esse foi o meu pedido. Com o pedido estrela. Com o PDA antecipado. Com o primeiro nível de PDA. E aqui a minha gratidão a você que é cliente de Isabel, viu? Muito obrigada. E muito obrigada também a você aí pelo carinho. Todas as redes sociais, gente. É muito bom receber o carinho de vocês. Muito bom mesmo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.